Seguindo os rumores de um novo Playstation, uma nova versão, um Slim, um Pro, também temos agora um teaser que a própria Microsoft fez do seu próximo videogame, aí ó... Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel, pra você poder ter um videogame e rodar jogos, você precisa comprar os jogos, Adeptecos, onde é que dá pra comprar jogos? Elementar, meu cara, Ari Nelson, sim, cara, Gargalo Games, é uma loja muito bacana, pra que você possa, de repente, conseguir comprar o seu game via digital, e Ariel, existem programas muito legais que eu já vi por aí, mas o da Gargalo eu acho que é especial, Os caras são visionários, eles fizeram uma promoção, que eu acho que ainda tá valendo, você me corrigiu se eu estiver errado, o Resident Evil 4 Remake ainda tá no ar, então você pode comprar o seu Resident Evil 4 Remake com desconto, e eu acho que vem mais por aí, cara Ah, tem que vir, ó, então, ó, você compra o Gift Card de 250 e ganha outro de 10 no Playstation, no Xbox você compra um de 200 mais um de 50 e você ganha também um de 10, então aproveita antes que a promoção do Resident Evil acabe, Lembrando que vocês também podem adquirir os Gift Cards Playstation, Xbox e até mesmo de Free Fire, se você quiser, você pode comprar o cartão presente de vários outros jogos, todos aqui pelo link da Gargalo Games, então acessa aí pelo link que tá na descrição do vídeo pra você e no comentário fixado, dá essa moral pra gente aí. Vamos falar então agora desse pequeno teaser que o Xbox fez durante a GDC, é, surgiu essa imagem que vocês vão ver agora, aqui ó, essa imagem que vocês vão ver agora, ela surgiu lá na GDC, alguém tirou esta foto, né, alguém teve acesso ao stand, a GDC tem algumas coisas que são transmitidas, outras não, E aí a Microsoft colocou aqui uma espécie de linha do tempo, onde se a gente aproximar, né, onde se a gente aproximar aqui a gente vê que a data de 16 é o Xbox One S, 17 é o Xbox One X, depois a gente tem do lado 2020, a gente tem o 20, né, que foi quando eles anunciaram o Project Scarlet, se você der um zoom dá pra ver aí, Xbox Scarlet escrito, que é o Xbox Series X, que ele tinha esse nome, né, antes. E aí eles até colocam aqui, você vê que nesse canto aqui nós temos o Series X, aqui a gente tem dois One X, me parece que um numa cor diferente da outra, o One S deve ter mais pra cá, e aí, por fim, eles colocaram essa interrogação que segue depois do Series X, que a gente pode perceber aqui que eles não citaram nessa relação One S, o Series S, então, como ele tá do lado e um pouquinho, né, nem tá pra cima, ele tá na mesma faixa que o Series X, muita gente tá considerando que a Microsoft tá fazendo um teaser de uma nova versão do próprio Series X, talvez uma versão Slim, né, alguma coisa nessa pegada, né, ou então a versão Pro, né, não sei. Se for segredo esse local, esse ambiente aqui, a pessoa que tirou a foto tá lascada, porque tá o reflexo dela ali embaixo da ponta de interrogação. Tem uma mulher ali. Não dá pra saber se a pessoa que tirou a foto, ou se de repente pegou o reflexo da pessoa que tava do lado, enfim. É, cara, eu realmente acho que isso daqui é algo que a gente ainda não sabe, né, não é nada... que óbvio que eu vou caber pra... É, eu ia mandar um sérião mesmo. É, pra mim, reflete um console de mid-gen aí, eu acho. Como a gente já falou sobre o PlayStation, eu que eu continuo com a mesma opinião, eu não acho console de mid-gen uma boa, mas é a prática, infelizmente é a prática, e se um tem, o outro também vai ter, né, eu acho que isso daí não é segredo pra ninguém. Então deve ser, deve ser um console de mid-gen, infelizmente. É, eu acho também que deve ser ou uma versão Slim, se vier uma versão Slim, que seria até o natural normalmente vir primeiro a versão Slim, né, se eu não me engano. Pode ser que em seguida a gente pode ter um anúncio... Uma versão Slim seria uma boa pra ambos, né? É, a gente pode ter em seguida aí o anúncio dessa versão Pro aí. Mas assim, o mercado todo tá se preparando pra isso, né, pelo visto tá só aquecendo pra poder anunciar novos videogames, seja de um lado, seja de outro. E ambos, ambos têm, tanto o PlayStation quanto o Xbox, eles têm um planejamento geralmente pra poder, eles lançarem as coisas muito próximos um do outro, porque a geração gira por causa deles. A Nintendo tá numa outra vibe, né, Nintendo tá no seu próprio mercado. E aí eles devem ter informações dos seus concorrentes pra poder alinhar o momento onde eles lançam. Eu acho que é inevitável, como eu já falei em outros vídeos, se for a versão Slim é melhor, se for a versão que seja mais forte ou coisa do gênero, a única coisa é que os caras vão ter que ter mais cuidado ainda com o Xbox Series S, que é um videogame mais fraco, tá sofrendo pra manter a promessa do 1440p e 60fps, não é todo jogo que chega, mas é um videogame que vem atendendo muito bem. Então nessa parte estrutural de um videogame, acho que a Microsoft já aprovou que entende bastante, né, então acho que qualquer coisa que eles lançarem vai ser bacana. É, cara, putz, é difícil, se eu for falar, eu tenho que falar as mesmas coisas que eu falei no... Não, até aí o pessoal vê o vídeo anterior, melhor. É, então é isso que eu ia falar. Ah, mano, se vocês quiserem saber minha opinião sobre console mid-gen, é só ir lá no vídeo do Playstation, que não faz muito tempo, acho que não faz... deve fazer uma semana, uma semana. É. É, não gosto dessa prática, apesar de saber, entender que ela existe, e que se ela existe é porque deu certo na geração passada, mas eu acho um horror. Então, eu sei que muita gente discordou de mim, alguns concordaram, outros discordaram, muita gente é a favor, outros são contra, acho que o mercado é assim mesmo, nem todo mundo vai gostar das coisas que ele propõe, né, e aparentemente talvez essa seja, até o presente momento, mesmo não sabendo de nada, algo mais concreto em relação ao mid-gen, né, porque naquele vídeo que nós fizemos do Playstation, era alguém falando que tinha visto uma... Como é que chama? Não é blueprint, como é que chama quando você... Uma... Caracas, esqueci o nome, cara. Uma patente, né? Uma patente, certo. Uma patente, uma coisa assim. Então, né, mas ainda tudo muito no rumor, isso aqui parece ser algo mais concreto, mas que definitivamente algo assim está prestes a chegar e se tornar natural, parece que é. Agora, pode ser também que essa interrogação, que mais parecem... mais parece os troféus do Charada no Batman Arkham, eu vejo um desse, já me dá vontade de ir atrás, pode ser apenas uma maneira da Microsoft dizer, olha, vem mais pela frente e aí está todo mundo interpretando que eles já estão dando a entender e estão fazendo um preview aí do que virar um novo videogame. Mas, Aliptecos, em qualquer situação... Tem um ali, tá ligado? Tem um negocinho pronto ali. Mas em qualquer situação aqui, cara, não importa se é um videogame mid-gen, não sei o que, ou futuro ou nova geração, qualquer um estará certo. É uma interrogação que leva pra frente. Qualquer teoria aqui vai estar certa. Não tem nem como discutir, tá ligado? Porque a Microsoft não vai parar de fazer videogame. Ela tem o seu... ainda, pelo menos, ela tem o seu planejamento com o seu serviço, mas ela também sabe que é importante estar no mundo dos consoles, e é o que ela vem fazendo. Então, é um teaser. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu não sei também o que estava escrito, se era Solution, Resolution, alguma coisa assim. Mas é o único que está ligado... Ali, na parede, está escrito Lution. Em que lugar? Pô, na foto, cara. Gigante. Ah, ok, ok. Evolution, né? Muito provavelmente evolução. Muito provavelmente evolução. É o único que está ligado no ponto de interrogação. O ponto de interrogação é o único que tem uma linha ligada nele, né? Não sei se tem a ver, se foi uma brincadeira, ou se foi só para enfeitar, por coincidência e tal. Mas já que estamos aqui para especular, por que não, né? É, essa é a ideia sempre, né? Então, ó, comentem o que vocês têm a dizer a respeito deste teaser, né? Se é que a Microsoft está mesmo fazendo um teaser, ou se apenas a internet e tudo isso que a gente está falando são até mesmo teorias que surgiram dentro do Reddit, de outros fóruns. Até vi alguns vídeos já sendo produzidos a respeito. Nossa opinião é essa, de que provavelmente a Microsoft vai realmente fazer algum tipo de lançamento, mas que é a primeira vez que a gente vê uma das duas empresas realmente fazendo um teaser. Isso daí deve ser um teaser. Do que é, a gente ainda não sabe. Vamos torcer para que seja algo bom. É isso aí. Já aproveita e deixe seu like e compartilha esse vídeo. Até a próxima, valeu? Valeu. Passa nos links aí, dá essa força para nós. Inclusive da Gargalo. Valeu.